Meu vizinho Esqueci Obrigado, gente Que Deus te ilumine Deus te dê tudo de bom Tudo que é de maravilhoso nesse mundo Você já tem, que são seus amigos E a sua saúde Mas Deus ainda completa a gente com mais coisas ainda Deus é tão bom Ele faz tanta coisa